Vejo o meu Vem como é lado do parado Pão de rosa Do céu em céu Vem dos lugares mais instantes Terra dos gigantes Super-homem Super-mosca Super-carioca Super-eu Super-eu Deixa tudo em forma É melhor, não sei Não tem mais perigo Digo, já não sei É não estar comigo Só o sol, não sei Seu sol Meu mar de fia Baby Meu mar de fia Sol Meu mar de fia Baby Meu mar de fia Meu mar de fia Meu mar de fia Fe Andai Father meu mar de fia